Seja muito bem-vindo, meu coração saudável. Se você ouviu falar de alguém que tinha coração inchado, será que existe esse termo coração inchado? A resposta é que não. Quer dizer, as pessoas confundem dilatação, aumento do tamanho cardíaco, ou mesmo hipertrofia, que é o aumento da massa do ventrículo esquerdo, com o que é inchaço. Mas, tecnicamente, inchaço é a água infiltrada entre as células. É o que, tecnicamente, a gente chama de edema. Então, até existe edema cardíaco, pós o infarto, pós o processo inflamatório, mas isso não tem necessariamente um aumento do tamanho do coração. O que as pessoas confundem é dilatação e hipertrofia do coração. E eles chamam de inchaço. Agora, o significado, quando você está conversando com um paciente e fala assim, você tem história de doença cardíaca na família e fala, ah, minha mãe tinha coração inchado, é que o paciente, essa pessoa que é descrita como coração inchado, tem ou teve insuficiência cardíaca. E insuficiência cardíaca é uma doença super complexa. Ontem nós postamos no nosso blog, e o link está na descrição do vídeo, um pouquinho sobre insuficiência cardíaca, porque é uma doença super heterogênea, na verdade não é uma doença, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, que é um grupo grande e heterogêneo de doenças que dá esses sintomas. Então, na verdade, você precisa saber que quem fala que tem coração inchado, na verdade não tem. E insuficiência cardíaca é super grave, porque é a maior causa de internação no Brasil. E quando você pega e fala, o que causa insuficiência cardíaca? Você tem hipertensão, diabetes, infarto, doença nas válvulas, desvitaminose, falta de vitamina, tem uma pancada de doenças que causam insuficiência cardíaca. Até infecções graves podem causar insuficiência cardíaca, anemia pode causar insuficiência cardíaca. Cada uma com uma característica, cada uma com um tratamento. Mas os sintomas, e é isso que é importante você saber, basicamente são inchaço nas pernas, pode subir, começa no tornozelo e vai subindo. Falta de ar e fraqueza. Se você tem inchaço, falta de ar e fraqueza, você procura o seu cardiologista, procura o seu clínico geral, um bom médico da sua confiança, e diga, será que eu tenho insuficiência cardíaca? E ele vai te examinar, ele vai te pedir exames, e ele vai te dar essa resposta. Sim, você tem, ou não, você não tem. Tá legal? Em toda insuficiência cardíaca tem um tratamento, uns tratamentos são melhores, outros são piores, mas é importante você saber o que você tem, e você cuidar direitinho. Legal? Um abraço pra você. Tchau.